Remove a minha pedra, me chama pelo nome Muda a minha história, ressuscita os meus sonhos Olá, eu sou a Thaís, sou uma das classificadas do Festival Gospel 1000 E quero convidar você para se juntar conosco Acesse agora www.radiogospelmil.com Venham para a Rádio Gospel 1000 Mil vezes pensam mais na minha e na sua vida